Como ovelha muda Seguia nas ruas Jesus calado Indo pro calvário Como um ordinário Sendo tratado O carrasco malfado Caminhava do lado Empurrava e batia Caia ajoelhado Com o peso da cruz Se cotiavam tanto Ali o meu Jesus E pedaços de carnes De suas costas saiam Eu queria estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria Também ajudado Igual Simeu Ajudou carregar A cruz do Salvador Ali E no calvário Naquele cenário Todos ficaram vendo Ele na cruz deitado Suas mãos aos soldados Estendendo Pez e mãos rascaram Quando levantaram Ele naquela cruz Até a natureza Não aguentou Ver o sofrimento Do Salvador Protestou na hora Que morria Que morria Jesus Eu queria Estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava ver ele Sofrer assim Eu não suportava ver ele Com certeza eu teria Seria também ajudado Também ajudado Igual Simeu Ajudou carregar A cruz do Salvador Eu queria Eu queria Estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria Também ajudado Igual Simeu Ajudou carregar A cruz do Salvador Ali Até a próxima E aí